Pessoal, eu gostaria de apresentar mais uma vez a nossa cobra cega, como a gente conhece, mas na verdade não é uma cobra, é um anfíbio. E eu gostaria muito de ter essa oportunidade para pedir aos meus seguidores, às pessoas que me veem pegando animais, que por gentileza, principalmente as crianças, vocês não vão colocar a mão em animal não. Deixa para que a gente tenha experiência já, eu já tenho quase 30 anos, tenho 30 anos de experiência mais ou menos que eu mexo com animal. Então, sei muito e estou aprendendo ainda, tem muita coisa para me aprender. Então, por exemplo, muitas pessoas falam que isso aqui é uma cobra, e na verdade não é uma cobra, é um anfíbio. Tem a fisbênia, falha a memória, o nome é assim, que é uma parecida com essa daqui que o pessoal chama cobra de duas cabeças, que na verdade é um largato sem perna. Então, tem muitas coisas para se aprender, por exemplo, tem um animal que é peçonhento e tem um animal que tem veneno e não é chamado de peçonhento. Por quê? Porque o animal, ela está querendo se esconder, o sapo, por exemplo, o sapo é um animal que tem veneno, mas ele não tem o mecanismo de injetar o veneno, por isso que não é chamado de peçonhento. Por exemplo, os animais peçonhento é a jararaca, nós aqui, na nossa região a jararaca, cobra coral, que tem as presas para inocular o veneno e o sapo, ele não tem como inocular o seu veneno. Então, tem muitas aranhas também que tem peçonhento e a gente não pode colocar a mão sem conhecimento. Então, eu faço esse trabalho, tanto eu quanto muitas pessoas que fazem esse trabalho, é para já mostrar para vocês os animais, para vocês, para vocês não precisarem colocar a mão. Então, de coração, eu peço às crianças, até adultos mesmo, que for colocar a mão, não coloque, não pegue cobra, não pegue sapo, mas não precisa matar, vão preservar a natureza, porque ela é muito importante. Essa daqui, que muitas pessoas também chamam de Cecília. Olha, ela se escondendo. Onde é que ela está aqui já? Olha. Então, pessoal, a gente se esforça para aprender, para passar para vocês. Então, por favor, não coloque a mão nos animais. Deixa para nós que temos experiência. E aqui na região, precisou de algum resgate, de algum serpente, alguma coisa, caranguejo, aranha, pode entrar em contato comigo, que eu vou com muito carinho resgatar. E o maior salário meu é ver um animal desse aqui voltar na natureza. E aí E aí Obrigado.